Hoje, nós já podemos contemplar um novo alvorecer. O que a gente às vezes fala aqui parece uma coisa tão distante, mas não é distante. O nosso planeta está mudando energeticamente, né? E tudo começa no plano espiritual, na energia. Como a energia do planeta está mudando, os seres, nós que estamos reencarnados aqui, utilizando esse corpo momentaneamente, nós também vamos mudar. Esse novo alvorecer que se aproxima nesse planeta, ele está muito próximo já, para vivenciarmos uma nova era, resplandecente de amor com tudo que vai acontecer. Claro que as coisas que vêm acontecendo, que vão acontecer, isso fazem parte da limpeza, né? E todo um processo, para a gente sair desse sistema, já que ninguém confia mais, desse sistema arcaico, né? Onde nós colocamos as nossas vidas em mão de pessoas, para nos direcionar, isso vai acabar tudo, né? E nós estamos vendo isso acontecer. Os momentos atuais que estamos vivendo podem parecer de trevas, né? Pode realmente se olha e fala, meu Deus do céu, olha tudo o que está acontecendo. Isso pode parecer trevas para aqueles que não depositam a fé e a confiança na fonte, porque tudo está sob controle da fonte. As coisas, vamos entender, as coisas, existem muitas pessoas, né? Muitos seres encarnados e desencarnados que estão ligados aqui nesse plano. Então, para se fazer um movimento, esse movimento de mudança, a fonte age com muito cuidado, né? Mesmo aqueles seres que estão totalmente, que são ignorantes, ignorantes de ignorar o amor, o bem, de ignorar como eles são também deuses, Esses seres que ignoram tudo isso, só olham pelo lado materialista das coisas, do agora, do já, eles também são pela fonte cuidados, né? Mas, se você for analisar, nós, que já temos uma visão diferente dos acontecimentos, nós sabemos que uma transição planetária não acontece sem que haja grandes movimentos, né? Seja na geografia do planeta, seja nas energias que realizam o seu papel, não só no planeta, mas nos universos infinitos. Porém, há uma energia maior, uma força maior que tudo criou, criou esse planeta, os universos e cada consciência que habita esses universos. Nós estamos falando da fonte, é, da fonte inesgotável de amor e saber, que fazemos parte dessa fonte, porque dela fomos gerados. E isso nos faz crer que jamais estivemos sozinhos e jamais estaremos. Música Música Música